Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês. Muito bem-vindo ao canal. Pra você que ainda não conhece... Parabéns! Você agora faz parte do Dunia Ruka. Não que isso mude a vida de alguém, mas agora eles conhecem o nome Dunia Ruka, já é o começo. Hoje a nossa review vai ser sobre o alumínio hard foil. Como vocês podem ver, vou apresentar a caixinha aqui toda bonitinha pra vocês. Vou mostrar como é o alumínio, enfim. Sem muito mais enrolação, já deixa aquele like, se inscreve, vamos mostrar o setup do dia e soltar a vinheta. Mas antes de tudo, se você faz parte do mundo Dunia Ruka, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Mesinha Inspire Case Ruka Vazoluna Steam Toy da Ruka Bus Mangueira da Triton Aquele pratinho maroto de lindo que eu não sei o nome, mas prometo providenciar pra vocês qual o nome desse prato Roche Beta Essência Essência Átia Rio Grande do Sul Alumínio hard foil E três pecinhas de carvões da Arte Coco Tá aqui o hard foil Ruka, né? Como vocês podem ver, uma escrita um pouquinho diferente. Embaixo Ruka, normal. Aqui embaixo, uma imagenzinha do sertão lá da Arábia, sei lá como é que é lá, aquela partinha de areia, deserto. Aqui embaixo, um narguilhizinho e uma galerinha andando aí em cima de camelos com o pôr do sol de fundo. E aqui tá dizendo, alumínios para argile, 40 micras. Todo mundo sabe que tem essa diferença de micras, né? Que uns são mais grossos, outros são mais finos, enfim. Esse aqui é 40, que normalmente é o padrão dos outros alumínios também. Aqui no verso, a imagenzinha, o logozinho da hard foil. O site da hard foil, caso você esteja interessado, pode entrar pra fazer a compra. E aqui embaixo, a prescriçãozinha de que a venda é proibida para menores de 18 anos, ok? Vamos abrir e ver como vem esse alumíniozinho. Padrão, tira a folha, aquela cedinha pra fazer a divisória. E vamos falar agora um pouquinho dele. Ele é o tamanho padrão das folhas de alumínio. Apesar dele ser 40 micras, ele é bem maleável. Como vocês podem ver até mesmo pelo barulho. Ele não é aquelas 40 micras chapada, que normalmente se você pegar nele e entortar uma ponta, nunca mais ele volta a ser o mesmo. Então ele é maleável e resistente, por ser 40 micras. Vamos partir agora pra montagem e ver se a hora de esticar ele fica bom ou não. Vamos acelerar aí pra não perder muito tempo. Ó, então aqui tem a primeira parte. Tá esticado, ele não costuma fazer aquela marcação muito agressiva quando você erra um pouco na esticada. Até porque, como eu disse, ele é bem maleável. Vamos fazer a apuração, esticar e ver se ele realmente fica bom, apesar de eu ser uma negação esticando. Vamos lá. Como vocês podem ver, eu realmente forcei bem o alumínio e mesmo assim ele não rasgou. Então dá pra tirar uma base que é um alumínio bem resistente. E vamos agora só destacar durante a sessão se ele é flexível na transmissão do calor para a essência. Se tem alguma diferença dos outros, enfim. Mas só pra destacar mesmo. Vamos voltar lá fumando. Galera, tamo de volta. Seguinte, mostrei aí o alumínio, mostrei como é que ele é. Mostrei que ele é realmente um alumínio bem maleável. Queria agradecer aí o Giovanni da Zeitgeist, que inclusive tem até um videozinho fazendo uma review sobre a Steam. E ele me mandou agora o alumínio, que é o alumínio que ele tá trabalhando. E eu achei legal fazer essa divulgação, mostrar aí o alumínio, porque é um alumínio de excelente qualidade. Antes eu tava usando o Xisha Glass, não tenho preferência por um dos dois, mas eu gostei bastante do Hardfall e vou dar preferência a ele agora. Certo? Vou mostrar aí só o volume de fumaça pra vocês entenderem se pode influenciar alguma coisa no alumínio ou não, enfim. Fluxo tá bem bacana, fiz uma furaçãozinha ao padrão, alumínio bem maleável, até o momento ele ainda não desceu, né? E também não ficou uma parte pior que a outra. Tá bem ok. O vídeo de hoje foi isso, apresentei o alumínio, espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar agora no finalzinho do vídeo, quando eu encerrar, se o alumínio depois da sessão, se ele desceu muito, como é que ele ficou, enfim, só pra vocês terem realmente uma noção. Então, agradeço aí você que assistiu, se você não é inscrito, se inscreve, batendo os mil inscritos, vamos fazer outro sorteio junto com o canal Narguile Show e como vocês viram já no quadro Cara a Cara com Narguileiros, que eu gravei com o Bruno Job do canal Galáxia TV, a gente tá elaborando algumas coisinhas juntas aí, tanto com ele, com o Anderson, com o Guilherme Andrade do Renegade of Ruka, Bruno Bocucci do Palace of Ruka, então vá acompanhando o canal que vai vir muita novidade por aí. Então é isso, galera, e vamos que vamos! Vocês podem ver, o alumínio desceu, mas nada muito brusco, só o mínimo mesmo. Então, é esse o resultado.